Eles têm muito jeito de fazer reconstituições dos ambientes, nós não temos, mas eles têm até muito jeito de fazer reconstituições dos ambientes. Está um ambiente muito engraçado, não está? Mesmo do tempo do homem da caverna. A Câmara da Câmara do Pernambuco O que é isso? Uau! Se calhar dá-nos um conflito, vamos para o cachorro. É, eu vou embora. 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 O interesante. Imagina velho? N Wesê. A gente estava falando, foi lá pela em casa. Bom dia, bom dia. Obrigado. 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 Olá, Sérgio. Tudo bem? Ai, que nojo. Não, não. Não estou a filmar, não estás? Não, não estou a filmar. Não estou a filmar. Não estou a filmar. Não estou a filmar. Mas isso não está a filmar. Não estácturada, rosa. Grac bottles de fotogeiça. Então ficam patoando bora. Agora vamos coquilhar. O que é eu? Não, não chupa, é borracha, é daquelas coisas que se comem, elas me baixem aqui. Não? Não, porque o que quer fazer? Porque o que quer fazer? Porque o que quer fazer? Que quer fazer? Mas que quer ver? Ficou, uma de chuva? Para a paz. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora eu tenho que falar sobre a história do estado. Eu só quero fazer uma bolsinha de cá na época. É verdade, eu gostei de fazer a história cultural. Pode fazer a história cultural. É de casa meu! Está lá cá. Chato! O côvê, o estado e chega de lês onde está umattendo. Foi muito pior. Há de virar a bola, com as notas das batalhas. Não tem nada de nada. Não tem nada de nada. O sétimo ou oito está... Não tem nada de nada. Dá cinco. Eu não tenho nada de nada. . . . . . Obrigado. 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 Hoje vamos ao barco, ao barco, para executar qualquer comarco no seu salão. Hoje vamos ao seu Pau. Ele não tem o Pau, mas ele pode comprar um de sapatos. Ele não tem o Pau. Mas você pode comprar um de sapatos. 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 Ela provavelmente não tem o sapatos. Você pode comprar um de sapatos. Apenas o seu Pau. Agora vou falar um de sapatos. Já estive. Estava em yoga. Estava no quarto final. Estava em casa. Estava em casa. Ali mesmo não. Onde a gente tem o óculos. Onde a gente apanhou o óculos ao cabineiro. Exato, é isto. É sempre lá no Brasil. Aquilo é o Mecha Central Legend. Onde tenho o Ice Cream. Ok? Vamos. Tá bom, obrigado. Esteban é muito novo. Quando nós viemos cá, vamos lá passar a outra. Vamos lá estar. Igual que é amanhã. Vou ver ali. Compre a bola. Depois, na hora, todos os colos. Estou bem. E o que podes comprar? Compras? Não compras a bola. Mas tenho certeza que compras a bola e depois... Aqui é um barco. É louco. Aquilo é um barco. Olha, olha, olha o louco. Isto é que é louco. É. Vou parar a bola. É um barco. Ei, eu sou. Teste. 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 A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA Oi, o que você está? Oi, muito bom. Vai ficar com a dor. Boa, boa noite. Boa, boa noite. . 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 O nome é Redcliffe, e o nome é Redcliffe, que é uma igreja agradável na esquerda do lado direito, é chamada St. Mary Redcliffe. St. Mary Redcliffe. St. Mary Redcliffe. Some old English queen we used to have called Queen Elizabeth I thought that St. Mary Redcliffe was the most beautiful parish church in England. I think she was right. We have another bridge to negotiate now. Este é chamado Redcliffe Bridge, um pouco estranho, é conhecido na maioria dos países como Bascule Bridge, porque ele abre como uma pequena caixa, uma grande caixa aqui na direita. Podemos chegar abaixo dessa, não temos que ter que abrir para nós. Está chegando para mim. É um exame de um peito para nós. E você conhece uma rota do Pai. Um piso de frente ao Pai. Este é o mesmo peito de baixo. Sempre temos que voltar nos caminhos de baixo. Nós nos trazemos lá em portas. Todos os motores em Bristol são chamados BACs, é bem simples, os outros lados são o fronte, não tem problema. Um no direito se chama Ridcliffe-BAC, um no direito se chama Walsh-BAC, e temos a Brestonia. Estas casas na direita estão sendo convertidas em casas de casas, geralmente conhecidas como caixas de Rio de Janeiro, para o mundo. Estas aqui são novos oficinas, temos muitos oficinas em Bristol. Eu acho que estes vão ver muito bem quando eles estão tomando o caixas. A Lightship, no outro lado da rua, o grande red, foi a Lightship, que saiu do Norte, do Norte, do Norte, do Norte, do Norte. A Lightship é agora voando novamente. A Lightship é agora. A Lightship é agora, como a Brestonia, a Brestonia da Bay. A Brestonia da Brestonia. A Brestonia da Brestonia. A Brestonia da Brestonia. O lado esquerdo, tem uma igreja, que é uma igreja, que é uma igreja de São Nicolás, que é parte do nosso museu, não. Veja a clave naquela igreja, se você pode ver, é entre os árvores, porque essa clave é bastante única. É a única que tem uma igreja de segunda mão em uma igreja, não há outras. E também, às 9h da noite, você vem aqui e, ao invés de ter 9, você tem 27. Isso leva a todos, e é um clave de curfew, que é um clave de curfew, e uma igreja, que é uma igreja, que é um clave de curfew. Onde está bem? Nós temos o clave de curfew em uma igreja, que é um clave de curfew, que é um clave de curfew. E um clave de curfew em um clave de curfew. Não temos tantos secretos em Bristol, não tem nenhuma nenhuma. Estes buildings estão no right, que são só Bristol-Bridge, é o que é conhecido como a Brewery. Eles fazem cerveja aqui. Há muitas deles. Na verdade, é o maior real ale Brewery em Inglaterra. Não tem certeza que a maioria de vocês não desenvolveu um gosto para real ale. Isso é o que as pessoas que o inglês drinkam. Parece caramelo. Há um rumo aqui que essa Brewery toma o rio de água para fazer a cerveja. Por isso é chamado de cerveja de cerveja. Porque precisamos de cerveja para beber. Há outra igreja na esquerda. É uma igreja na esquerda. É uma igreja na esquerda para os dois noites quando o Brasil foi bombado na Sack World War. Agora, na esquerda aqui, Aia é um grato... É um lugar, ... ... ... ... O que é isso? 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 O que é isso?